Tem uma altura padrão, três travessas, uma, duas, essa não hein, é em cima, isso aqui é só um apoio, uma, duas, três, os arames laterais e olha como a planta abre né, esse ano eu aumentei mais a minha videira, elas estavam mais baixas, deixei agora o cordão com 1,10m, subi, pelo fato de eu ter subido a planta, aberto mais ela, aqui é tudo negara rosa, as plantas ficaram totalmente diferentes, Olha, olha a enxerta de 2014 hein, entrou no segundo ano, entrou no segundo ano, é planta nova, olha a carguinha que ela deu, levantou, tirou do chão, olha como entra vento no meio, como entra sol, espaçamento 1,30m mais ou menos que eu faço, é planta de dois anos, então essa mexida que a gente deu, as plantas sentiram outra realidade, é outro parreiral, só porque subi ela, eu subi ela tudo mais 30cm, tirei do chão, está com 1,10m o cordão e os três arames laterais, olha, aqui a travessa, travessa e uma travessa aqui, olha, a menor, arame, 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 então amarra para cá e amarra para lá, isso Ferraz faz já desde 1955, 58, abertura em três, tem foto aqui dos anos 50, 60, a uva já era aberta, e hoje estão falando que abrir em três travessa é novidade, não é novidade, não é novidade, é uma marca nas pontas, olha, olha outra planta, olha essa planta, tirei muito galho dela, aí depois levantamos ela, ela estava mais baixa, então por mais galho que eu tirei, olha, aqui é uma planta só isso aqui, olha aqui os cachinhos dela, a niagara rosa é muito produtiva, né, então por mais que eu tirei galho, tirei 90% dos galhos dela, olha como ela reagiu bem, olha aqui, olha aqui atrás, que a uva niagara é americana, é muito produtiva mesmo, gostou de ter diminuído, porque ela estava muito grande, e ela reagiu, reagiu, se recuperou, olha a produção de cachos, esse pé vai dar, acho que uns 3 kg de uva, 3,5 kg, por aí, olha os cachinhos, então, abriu a videira, fez a condução melhor, o chão tem matéria orgânica, tem esterco de animal no chão, no nosso caso é de ave, permanentemente, a vida inteira usei muito esterco de ave, e a planta reagiu, e a calda bordalesa, olha aqui, aqui foi por virar também uma vez só, olha aqui, o cal segura o produto, né, o sofá de cobre, e quem olha esse azulado e branco acha que é veneno, pelo aspecto, né, não é, é matéria, é providização natural, o sofá de cobre com cal, mas o interessante é isso, né, é que, vem cá ver, a resposta é que eu vou amarrar, e responde bem, olha aqui, olha um chefe interessante, o fisau, né, que tá, tem um antigo que eu tinha, tava meio detonado, vem cá ver, ó, aqui, ó, era um cavalo, tava começando da podridão, ó, a folha é do 766, ó, isso aqui é o 766, a folha, ó, a folha 766 é essa, ó, e ela tava querendo estragar, por nada, essa planta é nova, tem uns 5 anos, por aí, aí eu serrei ela aqui, ó, que ela tava querendo a podridão no meio, serrei ela aqui, deixei as galhas laterais, ano passado, então parei com a podridão, tratei do pé, ela recuperou, aí fiz um enxerto alto aqui, um aqui, um aqui, e um aqui, as três pernadas dela, que eu preparei ela, e os três vieram enxerto, a minha gara rosa, ó, aqui, ó, as três, ó, lá, tem três, é lógico que eu vou deixar um só, provavelmente, eu vou deixar esse, essa ponteira vem crescendo no meio, aqui eu serro, vou tirar tudo fora isso aqui, meter o serrote aqui, deixo só ele, isso pra novembro eu vou fazer isso, o resto eu tiro fora, porque eu fiz três, pra ver qual, e um brotar, brotou os três, porque esse ano foi bom de enxerto, né, esse ano todo mundo que enxertou, foi bem, porque o clima ajudou, julho e agosto, né, julho e agosto, choveu, choveu, fez frio, a planta reagiu, então, às vezes um cavalo tava com algum problema, a gente trata o cavalo, serra a parte podre, rebrota o que a gente quer, e no ano seguinte a gente enxerta, que é o que eu fiz, tratei dele em 2015, deixei as três pernadinhas, engrossou, ó, em julho eu fiz um enxerto nele, então, desde o ano passado já vim tratando dele, e ela reagiu, reagiu, o sulfato de cobre é cicatrizante, onde eu meti o serrote aqui, ó, não tem mais podridão, ó, pode ver, cicatrizou, ó, tava podre podre carunchando, tava cheio de cupim dentro dele, aí eu tratei, tratei, tal, tal, recuperou, olha, tá aí, olha que folha bonita, olha, 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 olha que gozado, ó, mesmo material enxertado, como essa folha, olha aqui, olha aí, mesmo material, olha aí, ficou, é do cavalo, é difícil falar, se alguém perguntar que uva é essa, eu ia falar, não sei, tô na dúvida, não sei, olha aí, é o mesmo garfo, é o mesmo garfo, a fêmea, daqui, aqui e ali, é o mesmo, negara rosa, é o mesmo, ó, ó como ela tá diferente, totalmente diferente, então a gente apanha da videira, é que nem irmãos, né? É um troço estranho, você é... Nem, 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 não são de agência, não é uma paulada toda rosa. 2014 esse pé, é o segundo ano, teu primeiro ano cresceu a vareta, podei ela com 60, assim, tinto mais ou menos, abriu em dois, e agora tá sendo formado, ó, é o primeiro ano de produção, pezinho novo, é o segundo do enxerto, né, então o terceiro plantado, né, o cavalo. Mas produziu com quantos meses aí, Sérgio, pra responder o pessoal apressado? Não, ele agora é o segundo ano da poda, agora deu cacho, quer dizer, enxertei ele, se contar um ano do enxerto, foi 2013, podei 2014, 2015, então ele tem agora 3 anos de idade, contando o ano do enxerto, 3 anos, terceiro ano começou a dar uns cachinhos, aí ó, ele não dá cacho no primeiro ano, o pessoal quer que dá uva em alguns meses, não existe, aí, aí, é o terceiro ano, agora tá começando a ficar mais ou menos adulta, tá começando a produzir alguma coisa, é o terceiro ano, é assim, o cara quer que dá uva, plantou a muda, quer que já dá uva, não existe isso. E aí E aí E aí E aí